Vamos aqui, vamos lá Vamos lá O patrão Luiz O patrão Luiz está aqui Está aí na filmagem É o chefe de nós aqui É o chefe, é Você mandou Esperando esperar o chefe É o patrão O patrão de nós é Deus O patrão de nós é Deus, é É isso aí Nós estamos É, é bando tudo Isso aí velho Isso aqui é a vida do campo Aqui tem tom e miúdo Também, quebrador de bim Está aqui de boa Lá Lá da frente Lá da frente tem os caras ali também Tudo de gente boa E assim Aqui atrás tem dois caras também Gente boa também Coisa linda Coisa boa Coisa boa para frente Coisa boa para frente Vamos lá É É Assim, uns quebrando Outros É É quebrando e batendo logo Coisa pouca vai logo você plantou quantos quilos de milho aqui para plantar Luiz? olha a base aqui sabe mesmo que eu vou fazer a base mais ou menos 12 quilos de milho 12 quilos é bastante né? é bastante vou botar aqui dentro aqui Luiz encaixa aqui encaixa o fono aqui porque o vento aqui está grande viu gente vai rodar que o vento aqui está grande é isso ai gente estamos aqui na roça aqui do meu patrão Luiz nosso patrão Luiz eu já disse que o patrão nós já disse é isso ai estamos aqui com o chefe Luiz chefe Luiz né? é isso ai e mandaram dizer aqui que ele é o patrão mas já dentro foi o chefe é que ele não quer ser o patrão vai melhor o chefe é ai gente e Dedé é o gerente é até meu primo aqui entrou no meio aqui tá vendo ai ó é isso ai ó toda a colheita ai depois que empanhar vai ter o debulhamento já tem um grilo aqui em cima da minha câmera sinal de esperança olha ai tá vendo? eita coisa boa a gente está no sítio viu gente coisa boa a gente está colhendo os frutos é isso ai tá certo tem gado não tem gado não só o cavalo né é isso ai é isso ai rapaz aqui tem muito viu tem sem falar roçado de meu patrão Luiz aqui é grande viu meu primo Dedé é aqui ó é vaqueiro de agricultor menino de tudo um pouco né mas Dedé gosta mais da corrida de argolinha né Dedé especializado mais na corrida de argolinha tem lá outro vaqueiro lá só temos vaqueiro aqui é aqui é o dono do porco gente que vocês estavam mangando ai viu Dona Raimundo eu montei no porco rapaz os caras montaram saiu eu fui montar no porco e passei a perna boa rapaz mas caiu eu achei só não caí porque me segurei lá com as canelas em baixo é porco grande danado é uma corinjinha é uma criança criancinha que parece um touro saia tá aqui é a colher tá aqui vai arrancar um opa é vou mostrar pra vocês aqui o milho é aí gente ó milho do meu patrão Luiz milho é bom viu limpo mesmo vou levar aquele poitão lá pra ele definir pro porco né é da de primeira viu é bom isso aí essa é a alegria do agricultor do por sertanejo na hora da colheita melhor parte que tem é a final é isso aí finalizando aqui colheita final fruto do suor derramado eita menino eita menino eita menino eita menino que coisa bonita que esta né no meio da agricultura bonito aqui quando está chovendo quando está chovendo é bonito porque é tudo verdinho bonito demais a resenha aqui é a grande dos trabalhadores olha o patrão ali patrão Luiz patrão é Deus mas é patrão não é? sim, olha aí olha aí, está vendo? olha Fernando, eu estou falando aqui o nosso amigo Fernando disse que mandou para nós falar foi fazer vinte com o mudo, né? disse que é para falar que Luiz é o patrão é então é, se falou é é o patrão mesmo é o patrão mesmo, não tem para onde correr não eu não, eu não tenho a Luiz não não, eu não Luiz não, Luiz, vai ronda, não tem nada não tem nada, só disse que é o patrão bom mesmo o milho aí, viu? vou pegar aqui agora vou encher o saco aqui no lixo o bom é esse eu falo para você sem medo eu era, eu era não vou dizer que eu era criança porque eu não vou dizer que ele é muito velho eu já era menino e eu barriga para todo mundo e era o melhor e era eu já sabia do que mato, que estava de caída é bom, rapaz, é animado é por isso que eu gosto desse porco onde ele andava, andava mais um monte de menino é, né? é, isso é bom demais, não é bom não? é, isso aqui é animado, rapaz o garu cabelo é só emburrado não fala, não ri, né? era ruim é verdade o papo não chegava na casa Luiz para não almoçar não é, é era, é tudo mais difícil os caras eram mais difíceis do que hoje, né? é, hein? o que é 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 ruim, não? é, né? não tem tempo ruim, não é, é isso aí é bom, rapaz o Luiz estava mais morto não ia caçar italiana o Luiz, nós fizemos até uma broca, não foi? eu fiquei com medo de queimar a broca e foi eu fiquei com medo de queimar a broca tu lembra? lá na roça lá em cima tá vendo aí, hein? olha as histórias surgindo aí, ó é a broca lá, nós fizemos lá e perto e uma mata é grande é pior para a remutação do saco nós vamos queimar essa mata eu fui embora na São Paulo e a broca ficou lá aí, não sei que eu também queimou mas tu queimou? nós queimamos eu pensei que eu não fiquei com medo de queimar a broca lá nós chegamos aqui e tínhamos um pedido de um vento bem ali, né? ai, meu Deus, chovendo eu estava ali, eu estava ali, chovendo rapaz nós vamos tirar essa porra lá ela partindo para cá, nós fomos pela mão é animado, é, é animado demais, viu? é, é bom demais esse tempo era difícil, ó mas hoje está mais fácil, ó você está vendo aqui, ó não, é, agora eu estou a brincar mesmo mas de primeira as coisas eram difíceis eu era mais difícil mas existia uma amizade, né? a gente andava, passarinhava, caçava, né? naquele tempo a pessoa para se aposentar você passava dez anos é, mesmo é trabalho, é trabalho é difícil, hein? o cara ficava lá e ele se aposentava hoje agora está mais fácil a pessoa se aposentava com a gente o negócio era complicado realmente era verdade não tinha nada, não tinha nada isso aí nem existia é verdade essas coisas eram mais difíceis porque o caba... eu mesmo, fui eu mesmo eu guri pai e criança era preá dentro de casa preá para fazer a feira porque as condições eram difíceis e nós costava preá comi um preazinho assado da barra da... é, é bom demais é... agora hoje não comi mais não, viu? também não tem cora mais não não desce não eu também não eu pegava os preá comi mais naquela casa que não vai, você lembra? aham no teto com o quadra burro aí eu pegava um bicho bem cedo, né? eu pensei que não aí, à tardezinha eu me dava troféu lá eu estava tendo dormindo dentro de casa e eu lixo de baré da barra da barra da... não mas dizia que dentro de casa era um chiqueiro aí as bichas pariam dentro de casa e era preazinho novo pra todo canto correndo. Aí quando era no domingo, o pai matava os prear pra levar pra feira, pra vender, pra fazer a feira, porque o sinistro era pouco. É, mas hoje em dia tá mais... Tem essa Bolsa Família, Auxílio Brasil, é tanta coisa, né? Eu fui pra São Paulo, tá ilustre, sabe? Eu era criança aí, moleque. Chegando lá pra caçar em feio, o pessoal olhava pra minha cara, eu não tava precisando não de um... dar em feio pra nenhum, um M1. Tá vendo? Você não passou quanto tempo lá ainda? Eu passei ainda 27 anos. Rapaz, dois de janeiro, viu? Aí em 2019, eu falei, ah, eu vou embora. É, eu fiquei na cabeça, eu vou embora, eu vou embora e até que... E os patrões dizem, ah, eu não vou não. É assim. Eu trabalhava pra mim mesmo. É, é. Eu trabalhava pra mim mesmo lá, né? Era o patrão também, que nem o Luiz. Aham, eu também. Aí Luiz. Aí ele, ah, quer saber, eu vou embora. É. Aí eu fiquei na cabeça, ele quer saber, dinheiro é bom, mas não é tudo na vida não. Eu vou embora, eu vou ficar com a família. É. Tanto perto da família é tudo, né? Aí eu fui embora. Entra os pais da gente, a família. Eu fui embora. É igual a eu também. Eu trabalho em Petrolina. Passei um tempão lá. Rapaz, chegou a hora de eu ir pra cá. Não dá... Só trabalhando pros outros e... Eu tenho que cuidar dos queridos que estão em casa. Aí eu fui embora. Depois que o meu filho morreu lá em Belejão, aí eu já vou embora. Aham. Aham. E aí? Dá sorte. Dá botando no porcão lá. Porcão grandão lá. Rapaz, rapaz, o pai me deu uma queda essa semana. Que foi? Ah, é. O meu filho ainda tava filmando lá. Aí eu mudei na vista e deu um porco. Quase que eu caio. Rapaz. Eita menina. Mas ali o bicho parece uns garrotos. Aquele porco ali. Tá doido? Aí, aí... O pessoal lá. Rapaz, tu já levou uma queda de porco. Foi montar num cavalo e não conseguiu. Falta o que agora, diga? Rapaz, leva a carreira de um goi. Rapaz, hein? Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Aí teve o bolão agora esse final de semana. Aí já estavam tirando. E aí, levou a carreira ou não levou? Ele não pegou? Aí eu não pegou. Mas ainda vou levar ainda. Eu vou procurar mesmo. Correr mesmo. Rapaz, mostrar mesmo. Rapaz, rapaz. Eita menina. É isso aí. Rapaz, rapaz.